Olá, eu sou Fabrício Renancio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. O seu trabalho será apenas ouvir e meditar a força de cada frase desta oração hipnótica do dinheiro e permitir que algo inesperado se manifeste em sua vida enquanto o som chega. Toda a riqueza que você precisa e deseja já existe e para ser sua só precisa entrar na mesma frequência vibracional. Essa reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade, agora se você deseja uma solução completa que irá programar sua mente para prosperar de forma simples, rápida e praticamente automática para que nunca mais falte dinheiro para você, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Agora, vamos começar Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida 5 Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes Todas as minhas necessidades estão atendidas, eu simplesmente agradeço e fico em paz Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e prosperidade que eu posso imaginar Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente Eu tenho muito dinheiro para a minha vida de infinitas fontes Eu tenho muito dinheiro para a minha vida de infinitas fontes, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes Todas as minhas necessidades estão atendidas, eu simplesmente agradeço e fico em paz Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e prosperidade que eu posso imaginar Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes Todas as minhas necessidades estão atendidas, eu simplesmente agradeço e fico em paz Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e prosperidade que eu posso imaginar Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes Todas as minhas necessidades estão atendidas, eu simplesmente agradeço e fico em paz Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e prosperidade que eu posso imaginar Estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes Todas as minhas necessidades estão atendidas, eu simplesmente agradeço e fico em paz Eu encontro muitas oportunidades na minha vida Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes Todas as minhas necessidades estão atendidas, eu simplesmente agradeço e fico em paz Eu encontro muitas oportunidades na minha vida Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor Eu atraio abundância em minha vida O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu simplesmente agradeço Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço tudo aqui Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades E muito para as necessidades dos outros Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes Todas as minhas necessidades estão atendidas Eu simplesmente agradeço e fico em paz Eu encontro muitas oportunidades na minha vida Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente Sim, oportunidades para ganhar mais dinheiro Sim, oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Sim, oportunidades para ganhar mais dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço tudo aqui Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Sim, oportunidades para receber as coisas boas da vida Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes Todas as minhas necessidades estão atendidas Sim, eu simplesmente agradeço e fico em paz Eu encontro muitas oportunidades na minha vida Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Sim, eu agradeço Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades E muito para as necessidades dos outros Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes Todas as minhas necessidades estão atendidas Simplesmente agradeço e fico em paz Eu encontro muitas oportunidades na minha vida Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Simplesmente agradeço e eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Sim, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes Todas as minhas necessidades estão atendidas Simplesmente agradeço e fico em paz Eu encontro muitas oportunidades na minha vida Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as coisas boas da vida Sim, eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Simplesmente agradeço e eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço toda a riqueza e eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Sim, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes Todas as minhas necessidades estão atendidas Simplesmente agradeço e fico em paz Eu encontro muitas oportunidades na minha vida Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu tenho muito dinheiro para mim Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Simplesmente agradeço e eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes Todas as minhas necessidades estão atendidas Simplesmente agradeço e fico em paz Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades Estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente Simplesmente agradeço e eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Simplesmente agradeço e eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Simplesmente agradeço e eu atraio dinheiro sem nenhum esforço E muito para as necessidades dos outros Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes Todas as minhas necessidades estão atendidas Simplesmente agradeço e fico em paz Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor Simplesmente agradeço e eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes Todas as minhas necessidades estão atendidas Simplesmente agradeço e fico em paz Eu encontro muitas oportunidades na minha vida Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Sim, eu tenho muito dinheiro Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Sim, eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor em abundância O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu simplesmente agradeço Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço toda a riqueza Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes Todas as minhas necessidades estão atendidas Simplesmente agradeço e fico em paz Eu encontro muitas oportunidades na minha vida Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu tenho muito dinheiro Estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço toda a riqueza e prosperidade de todo o tipo Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Simplesmente agradeço Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida diariamente Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes Todas as minhas necessidades estão atendidas Simplesmente agradeço e fico em paz Eu encontro muitas oportunidades na minha vida Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo o tipo Porque sou merecedor O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes Todas as minhas necessidades estão atendidas Simplesmente agradeço e fico em paz Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo o tipo Porque sou merecedor O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente De infinitas fontes Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes Todas as minhas necessidades estão atendidas Simplesmente agradeço e fico em paz Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo o tipo Porque sou merecedor O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Simplesmente agradeço Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida diariamente Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes Seis pontos Dois Todas as minhas necessidades estão atendidas Simplesmente agradeço e fico em paz Eu encontro muitas oportunidades na minha vida Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo o tipo Porque sou merecedor O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Simplesmente agradeço Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço toda a riqueza Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes Seis pontos Oito Todas as minhas necessidades estão atendidas Simplesmente agradeço e fico em paz Eu encontro muitas oportunidades na minha vida Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo o tipo, porque sou merecedor e abundância em minha vida O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço toda a riqueza Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes Todas as minhas necessidades estão atendidas Simplesmente agradeço e fico em paz Eu encontro muitas oportunidades na minha vida Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo o tipo, porque sou merecedor e abundância em minha vida O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço toda a riqueza e prosperidade de todo o tipo, porque sou merecedor e feliz Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes Todas as minhas necessidades estão atendidas Eu simplesmente agradeço e fico em paz Eu encontro muitas oportunidades na minha vida Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo o tipo, porque sou merecedor e abundância em minha vida O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço tudo Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades E muito para as necessidades dos outros Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes Todas as minhas necessidades estão atendidas Eu simplesmente agradeço e fico em paz Eu encontro muitas oportunidades na minha vida Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo o tipo, porque sou merecedor e abundância em minha vida O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço toda a riqueza Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes Todas as minhas necessidades estão atendidas Simplesmente agradeço e fico em paz Eu encontro muitas oportunidades na minha vida Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu tenho cinco Estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo o tipo, porque sou merecedor Eu atraio abundância em minha vida O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente 2. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para que eu possam imaginar. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Quarto, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Cinco, ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Sete, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou verecedor em abundância. Quatro, o universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou verecedor. Eu atraio abundância. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida no meu dia a dia. 4 1 Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. 5 2 7 Mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 4 E Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou verecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida no dia a dia. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 5 Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 7 4 Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 7 Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo, porque sou merecedor. 8 5 O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 5 Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. 4 Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo, porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 5 Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 4 Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 6 Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo, porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a vida. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 7 Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 8 Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu atraio muito dinheiro sem esforço. 9 Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades da minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 10 6 Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo, porque sou merecedor. 10 O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O Universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho oito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as coisas boas da vida. Sim, eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Sim, eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço tudo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Sim, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para mim. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Sem esforço. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico com o meu. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Simplesmente agradeço e eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Sim, eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor e abundância em minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade de todo o tipo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Simplesmente disponível para receber as coisas boas da vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Simplesmente agradeço e eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida diariamente. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades da minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Existem provisões ilimitadas e muito para as necessidades. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para que eu possam imaginar. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu quero muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a trazer dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para mim. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Quatro, o universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Sete, eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Porque eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Cinco, dois, o universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Quatro, 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 quatro. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Simplesmente agradeço e eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza e com sete e forças de vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Seis, cinco, dois, o universo está me ajudando a atrair dinheiro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho cinco, estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Dois, oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para a mente sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza e perdição. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade sem esforço. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade sem esforço. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 7. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. 7. 4. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fique em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida e o meu dia a dia. 4. 1. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fique em paz. 5. 2. 7. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 4. 1. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida e o dia a dia. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 7. 7. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e prosperidade que eu posso imaginar. 7. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Existem provisões ilimitadas e todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Quarto, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Sete, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Quarto, eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Sete, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Sete, quatro, o universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda riqueza e prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo, porque sou merecedor. 5. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo, porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Simplesmente agradeço e sim. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atrai abundância na minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fiquem para mim. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro e estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fiquem em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fiquem em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fiquem em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para mim. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 5. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 7. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 2. Eu mereço o poder. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 2. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 4. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas. 5. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 5. Simplesmente agradeço e fico com meu Deus. 7. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 5. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 6. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 7. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 8. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 9. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 9. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque eu sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor em abundância. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Sem esforço. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para se sentir em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque eu sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Simplesmente, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos jogos. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente, agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para que eu possam imaginar. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque eu sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sete, oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza e oportunidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância e venho para o meu propósito. Eu atraio abundância e venho para o meu propósito. todo o tipo como eu sou merecedor e abundância. O universo está me ajudando. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Tenho infinita. O universo está me ajudando. O universo está me ajudando a honrar. O universo está me ajudando a criar globalmente. O universo está me ajudando a honrar. O universo está me ajudando a ganhar mais dinheiro. em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas mãos. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diante. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida diariamente. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vem para mim sem esforço. Simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço tudo aqui. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vem para mim sem esforço. Dois. Isso. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Simplesmente agradeço. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio a prosperidade de todo tipo. Eu tenho abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Dois. Eu derro muito dinheiro para as minhas necessidades. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vem para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso 2. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida 7. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes Todas as minhas necessidades estão atendidas, eu simplesmente agradeço e fico em paz 7. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar 8. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor 4. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço 7. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida 5. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes 7. Todas as minhas necessidades estão atendidas, eu simplesmente agradeço e fico em paz Eu encontro muitas oportunidades na minha vida 5. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar 7. Estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor 5. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente 4. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço 5. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço 6. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade de todo o tipo Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros 5. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida 6. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes 6. Todas as minhas necessidades estão atendidas, eu simplesmente agradeço e fico em paz 7. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar 8. Eu tenho 5. Estou disponível para receber as coisas boas da vida 8. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor 8. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente 9. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço 9. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço 10. Eu mereço toda a riqueza 10. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância 11. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros 10. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida 10. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes 11. Todas as minhas necessidades estão atendidas 11. Simplesmente agradeço e fico em paz 12. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida 12. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar 12. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as minhas necessidades 12. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida 13. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor 13. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente 14. Oportunidades para ganhar mais dinheiro 15. Vem para mim sem esforço 15. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço 15. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade 15. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância 16. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros 17. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância 16. Eu tenho muito dinheiro para a minha vida 16. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fins 17. Todas as minhas necessidades estão atendidas 17. Eu simplesmente agradeço e fique em paz 17. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida 18. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar 18. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida 18. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor 18. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente 19. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço 19. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço 20. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar 20. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida 20. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros 21. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida 21. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fins 22. Todas as minhas necessidades estão atendidas 22. Eu simplesmente agradeço e fique em paz 22. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida 23. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar 23. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida 24. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor 24. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente 25. Oportunidades para ganhar mais dinheiro que vêm para mim sem esforço 25. Eu simplesmente agradeço e atraio dinheiro 25. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros 26. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida 26. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças 27. Todas as minhas necessidades estão atendidas 27. Eu simplesmente agradeço e fique em paz 27. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida 28. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar 28. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as minhas necessidades 28. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida 29. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor 29. Eu atraio abundância 29. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente 29. 40. Eu não tenho mais inscrito 30. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades mais 29. Eu tenho muitoheld E eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Atraio prosperidade de todo o tipo que sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, atrai abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, atrai abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Quarto, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Sete, ao viver o meu propósito, atrai abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e prosperidade que eu posso imaginar. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade e eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Simplesmente agradeço e eu atraio infinitas fontes. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Sim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Sim. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Simplesmente agradeço e fico em paz. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Não tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Sete. Quatro. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Sete. Quatro. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Cinco. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Existem provisões ilimitadas e as minhas necessidades sem esforço. Cinco. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para ser. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Simplesmente agradeço e eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Simplesmente agradeço e eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza e descanso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em mim. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Simplesmente agradeço e eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para ser um esforço. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para mim. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Eu tenho muito dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro e estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Simplesmente, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente, agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar um esforço. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nem nenhum esforço. Eu mereço todo o tipo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 5 Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância e minha vida. 7 Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente, agradeço e fico em paz. 7 Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo o tipo O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente Oportunidades para ganhar mais dinheiro Vêm para mim sem esforço Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas Todas as minhas necessidades estão atendidas Simplesmente agradeço e fico em paz Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades Estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo o tipo Porque sou merecedora O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Simplesmente agradeço Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas formas Todas as minhas necessidades estão atendidas Simplesmente agradeço e fico em paz Eu encontro muitas oportunidades na minha vida Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades Estou disponível para receber as coisas boas da vida Eu atraio prosperidade de todo o tipo Porque sou merecedor O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Eu mereço toda a riqueza e prosperidade Eu vou viver para a minha vida para criar prosperidade e abundância Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros Ao viver o meu propósito, o meu atrai abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em poder. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo, porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Quatro, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu quero muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo, porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 7. 4. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. 7. 4. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 8. Eu tenho muito dinheiro para as minhas coisas boas da vida. 9. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 10. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 11. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 11. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 12. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 12. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 13. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 14. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 15. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. 15. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. 15. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 16. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. 17. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 17. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 18. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 18. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 19. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. 19. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 20. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 20. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 21. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 21. Todas as minhas necessidades estão atendidas, simplesmente agradeço e fico em paz. 21. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e prosperidade que eu posso imaginar. 22. Eu tenho 5. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. 22. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 23. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. 24. Isso é incentivado por pontos e perfeita que eu posso imaginar. 25. Eu tenho que conseguir crescer grandes bênção e oportunidades que eu posso imaginar. 25. Duas oportunidades vão criando mais, simplesmente preoroЛGO. 26. É algo mais. 26. Eu tenho que ser verdadeiro porque sou merecedor. 26. Eu sou merecedor, mas passagem que sou merecedor. 27. Deve sempre Dam menos o fim para trabalhar mesmo no abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo, porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo, porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo, porque sou merecedor em abundância. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. de infinitas forças. Oportunidades para ganhar mais O universo está me ajudando. O universo está me ajudando a atrair dinheiro. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o universo está me ajudando. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Seis, sete, quatro, todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. coisas boas boas da vida. Eu atraio prosperidade dos outros. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu atraio abundância. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para as minhas necessidades e planificações. Me viajam朋友, eu یہando para as minhas necessidades de charms. Eu Superbar! Quator, eu para as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. 5, 2, 0, 7, 4, 1, estou disponível para receber as coisas boas da vida, atraio prosperidade de todo o tipo que sou merecedor, o universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância e a minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 5. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo do mar porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 6. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade de todo o tipo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Sem esforço. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 8. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 7. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 8. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 9. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 10. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a trazer dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. E todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para mim. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a trazer dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Sem esforço. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para ser. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Dia 8 Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Dia 8 Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu tenho muito dinheiro para a minha vida diária. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para mim. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Simplesmente agradeço e eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Simplesmente agradeço e eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou oberecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Sim, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou oberecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu muitos simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, atrai abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas coisas. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo, porque estou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas coisas. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo, porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Simplesmente agradeço e eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida diariamente. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo um tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Sete, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo um tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida diariamente. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo um tipo porque sou merecedor. Eu atraio abundância em minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades da minha vida para mim. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo um tipo porque sou merecedor. Quatro, o universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Sete, o universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Quatro, o universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Simplesmente agradeço e eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância para a minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho cinco para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo, porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo, porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Definitivamente infinitas fontes. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Quatro. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, o atrai a abundância e a minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, o atrai a abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, o atrai a abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida no meu dia a dia. E todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. E estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diária. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 5, 2, 1, o universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e prosperidade que eu posso imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Quatro, eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas forças. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e prosperidade que eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Quatro, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Sete, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e prosperidade que eu posso imaginar. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Sim, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. E todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 5. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Sim, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para mim. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em mim. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico muito bem. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em mim. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em mim. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 5. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 6. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. 7. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. 7. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e prosperidade que eu posso imaginar. 8. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 9. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 10. Eu atraio abundância em minha vida. 10. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 7. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim, sem esforço. 11. Eu atraio dinheiro sem nem nenhum esforço. 11. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 12. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 12. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 13. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas. 14. Sem esforço. 14. Todas as minhas necessidades estão atendidas. 15. Simplesmente agradeço e fico em paz. 15. Eu tenho muitas oportunidades da minha vida para criar prosperidade e prosperidade que eu posso imaginar. 15. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 16. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 16. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 17. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida. 17. O universo está me ajudando a atrair dinheiro com infinitas forças. 17. Obviamente, eu tenho todas as cin力adas. 18. O universo está me ajudando a atrair dinheiro com infinitas forças. 20. S Female 1 milha a atrair dinheiro para ganhar dinheiro com infinitas forças. 21. Eu a atrair dinheiro com aquelas florecos. 21. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 22. Eu mereço muita antiquidade para o proposito para criar prosperidade e abundância. 28. Tenho muito dinheiro para criar razões e abundância nesteya. 30. Eu terei muito dinheiro para as minhas necessidades. 31. Tenho muita ruins para descobrir seus braços. 21. Quandos passarmos o meu empatejo e gostar de 3, 2 tai, 3 detrás para aumentar os cont satisfares os abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas mãos. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedora. O universo está me ajudando a trazer dinheiro para minha vida de ano. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Sim, eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades da minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Sim, eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Simplesmente eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu atraio abundância e abundância em minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida diariamente. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Existem provisões e eu tenho muito dinheiro sem esforço. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para o meu propósito, o meu propósito, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades da minha vida para criar um esforço. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu quero mais. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito mais. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço tudo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Quatro, todas as minhas necessidades estão atendidas. Quatro, simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e prosperidade que eu posso imaginar. Sete, eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Porque eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor em minha vida. Dois, o universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Quatro, oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda riqueza e procedimento. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e prosperidade que eu posso imaginar. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda riqueza e procedimento. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo, porque sou merecedor e abundância em minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e prosperidade que eu posso imaginar. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo, porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Simplesmente agradeço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Quatro, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Cinco, ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Sete, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fãs. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo, porque sou merecedor. Sete, quatro, o universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Sete, quatro, o universo está me ajudando. Eu tenho muito dinheiro para a minha vida diariamente. Sete, quatro, o universo está me ajudando. Eu tenho muito dinheiro para a minha vida diariamente. Sete, quatro, o universo está me ajudando. Sou merecedor. 5, 2, 0, 7, 4, 1. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço. 5, 2, 0, 7, 4, 1. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo que sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diária. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Quatro. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade de todo o tipo. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Quatro. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Sete. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Sete. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Sete. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Dois. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Sim. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Para receber as coisas boas da vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Sim. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Sete. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro e estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Sete. Quarto. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. E todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para ser e para as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para mim. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Sim, eu mereço toda a riqueza. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Sete, eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Oito, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Dois, existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Dois, quatro, um, todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Dois, eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Dois, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo, porque sou merecedor. Dois, zero. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço, sete, eu tenho muito mais oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Dois, zero. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Cinco. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Sete. Eu atraio prosperidade de todo o tipo, porque sou merecedor. Eu atraio abundância em mim. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Dois, zero. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu simplesmente agradeço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Sete. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em mim. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. O universo está me ajudando a atrair dinheiro sem esforço. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. 42. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 53. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 4. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor em abundância em minha vida. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor em abundância. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Sim, eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muito dinheiro para receber as coisas boas da vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida diariamente. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Todas as minhas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeço e fico em paz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Sim, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Sim, eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. O universo está me ajudando a atrair dinheiro para a minha vida diariamente. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Sete, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades.